Aquele podor é sua. Olha lá. É, já vou levar. Essa é deliciosa, gostosa. Então tá aqui. Já tá aqui o pé... Cuidado. Já tá aqui o... Já tá aqui o pé franco já. É pé manso, fala. Quando eu tiro, é manso. E pé franco é quando planta. Pé franco é quando ele é direto. O galho que dá uva, esse dá uva. Isabel, se você pega o galho dela que dá uva, põe no chão, chama... É pé franco. Mas quando você pega, é manso seria... Manso é quando você enxerta. Entendi. Vai direto. A gente às vezes dá um nome de fêmea, né? Ah, não. Isso ali não é de olho não. Tem que matar o olho. Esse aqui é só plantor direto. Limpo, limpo. Tira três olhos. Limpo o olho. A fêmea embaixo, frente, aqui dá unha. É, não. Esse aqui eu já fiz em todos lá. Ali, assim, lembra. Isso aqui, deixa quente e tira três olhinhas. Faça o mesmo processo? Deixa na água dez dias e põe na terra. Você não pode despedir, você tem que matar, viu? Eu não ia acordar, despedido. Fica a sua parreira, viu? Ah, esse bichinho? Eu nunca vi esse bichinho lá, não. É um pedidinho, senhora. Ele é pedido. Você já reparou, Vanessa, lá ou não? Já. Ele... Ele tem cheiro de abendu, ó. Quando você amassa ele. E aí, você tá passando nem pra tirar. Eu vou desacamar. Ah, eu ia ter cheiro, já.